Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Como prometido, todos os domingos a gente projeta algo novo aqui no canal. Eu vou compartilhar com vocês todas as etapas desse processo, desde a pesquisa de referências até os desenhos dos primeiros protótipos e também uma modelagem 3D, que nessa parte eu não sou muito boa ainda, eu também estou aprendendo, mas vou compartilhar com vocês até onde eu consigo chegar. Mas antes da gente começar esse projeto, eu tenho uma notícia muito importante para dar para vocês. O YouTube finalmente liberou o recurso Membros aqui para o canal. Eu decidi utilizar o recurso Membros aqui do canal para evoluir o meu laboratório. Então se tu quiser ajudar esse canal a crescer e tiver interesse em me ajudar a adquirir a minha primeira impressora 3D e a minha primeira cortadora laser, assine o Membros aqui embaixo do canal. Todas as coisas que já acontecem aqui no canal continuam normais. Então temos vídeos todas as terças, todas as quintas e todos os domingos nós temos um vídeo novo e também o nosso LabCast. Isso continua tudo normal. Mas para quem decidir apoiar o canal e ser membro, tem alguns benefícios. Lembrando que todo o dinheiro arrecadado no Seja Membros, ele é revertido para equipamentos aqui do canal. Então se tu tiver interesse em saber os benefícios e me ajudar também, clica aqui no botão Seja Membro e torne-se um membro deste canal maravilhoso. Desde já eu já agradeço a todas as pessoas que têm interesse em ajudar esse canal a crescer e também a todas as pessoas que assistem e compartilham os meus vídeos. E de verdade, eu estou muito feliz de a gente estar construindo essa comunidade de pessoas que amam tecnologia, que amam falar sobre tecnologia, construir tecnologia e que também adoram compartilhar suas experiências com pessoas que estão começando nesse mundo. Ok, agora que o recado já foi dado, então vamos falar sobre o nosso projeto. O projeto que a gente vai fazer hoje é de um açoador de nariz automático. Essa ideia, na verdade, é uma ideia bem antiga que eu tive. Aconteceu em um dia que eu estava gripada e que eu já estava de saco cheio de ter que ficar levantando da cama toda vez que eu queria ir açoar o meu nariz. E como a maioria das ideias que eu tenho, e eu sei que isso acontece contigo aí também, essa ideia ficou apenas no mundo das ideias e eu nunca levei ela para frente. E como eu assumi o compromisso de que eu vou projetar todas as minhas ideias malucas, então eu estou aqui hoje para assumir esse compromisso e projetar o meu açoador de nariz. Dessa forma, eu sei que quando eu de fato for botar a mão na massa para construir essa ideia, eu já vou saber o que fazer. Conforme as minhas pesquisas, eu comecei a descobrir que as pessoas, antes de projetar suas ideias malucas, elas pegam referências. Ou seja, elas dão uma olhadinha por aí. O que as pessoas andam fazendo? Na verdade, toda vez que a gente está criando alguma coisa, o que acontece, na verdade, é um compilado das nossas ideias e experiências. Então, eu decidi fazer como as pessoas fazem. E decidi pesquisar na internet, no nosso querido Google, algumas coisas sobre esse universo de assuadores de nariz. A conclusão que eu tive após as minhas pesquisas foi de que existe um equipamento para tirar a ramela de nariz de criança. Esse equipamento é usado para as mamães sugarem os narizes ramalentos de seus filhos. Eu encontrei um desenho de uma versão similar para adultos, porém, esta versão é automática e não é necessário da sua mamãe sugar manualmente, ou seja, pela boca, com um canudinho, a sua ramela. Porque esse equipamento, ele suga por você. Que eu acho que é... não sei, me parece mais higiênico também. Em um filme popular adolescente, a protagonista cria tendência a utilizar um absorvente para manter seu nariz limpo após machucar o seu nariz. Pessoas do mundo inteiro, por algum motivo estranho, que eu não consegui identificar e nem entender o qual, querem que seus narizes fiquem mais finos e empinados. Assim, utilizam de um equipamento que espreme em seus narizes e não tem nenhum resultado científico comprovado. Pelos de nariz já se tornaram tendência no mundo da maquiagem e beleza, viralizando um challenge no Instagram. A minha diva em inspiração de vida, Simone Gerdes, uma vez já fez um assuador de nariz automático. Isso foi uma surpresa para mim, porque de verdade eu não lembrava dessa criação dela. Foi muito legal rever essa criação que ela já criou faz um tempo. E por fim, na Deciclopédia eu encontrei algo que me chamou muita atenção e que acredito ser a inspiração a qual eu quero me basear para construir este projeto. Aqui fala que existem diferentes versões sobre o surgimento do chapéu assuador de nariz, mas a mais aceitável é de que o criador desta maravilha, Ciro Bonitti, ele estava procurando um jeito prático de assuar o seu nariz sem ter que perder tempo se levantando e indo ao banheiro. Muito genial, Ciro. Eu me identifico com você. Então o Ciro começou a fazer algumas pesquisas no Google, exatamente o que eu estou falando. Nesse momento a gente consegue perceber novamente aquele padrão que eu estava falando para vocês, que quando a gente começa um projeto a gente faz pesquisas primeiro. Muito inteligente, Ciro. Então o Ciro começou a fazer algumas pesquisas no Google para procurar alguma coisa a respeito. Então o Ciro viu que independente da idade, muitas pessoas gostam de usar chapéu. Concordo. Então o Ciro, com uma gigantesca visão de comércio, pensou em unir o útil ao agradável, juntando o papel higiênico com o chapéu. Assim estava formado o incrível chapéu assuador de nariz. Eu fiquei muito tocada por essa história, eu achei emocionante, mas depois, ainda com umas breves pesquisas no Google, eu percebi que essa história talvez estivesse faltando alguns detalhes. Na verdade, a gente não sabe ao certo o surgimento do chapéu assuador de nariz, mas é essa ideia que eu quero utilizar como base do que eu vou projetar no dia de hoje. Agora que eu já estou munida de muitas inspirações, então eu vou começar os meus desenhos. Bora lá! Eu decidi pegar como base o chapéu assuador de nariz. Eu gostei muito da estética dele, e eu acredito que é a maneira mais eficiente de resolver esse problema de assuar o nariz. Projetar esse chapéu está sendo bastante complicado. Existem muitos detalhes a serem pensados, principalmente nas junções de cada um dos elementos, que eu tenho o rolo de papel higiênico, eu tenho a parte que vai em cima da minha cabeça, eu tenho o que prende a minha cabeça no chapéu, o que segura o papel higiênico. Eu queria trazer uma comodidade a mais, fazendo o papel higiênico ser dispensado de forma automática. Então, para isso, eu vou utilizar um motor para fazer com que o rolo de papel higiênico se mova e dispense o papel automaticamente. Para fazer o motor girar, eu vou precisar de uma peça que encaixa o motor no rolo de papel higiênico. Eu também quero que o meu chapéu tenha um lixeirinho, para armazenar os papéis já utilizados. Como vocês estão percebendo, as minhas habilidades de desenho, elas ainda são bem limitadas, porque, como vocês sabem, eu estou começando a desenhar agora. Então, está sendo muito difícil conseguir desenhar as junções, porque esse projeto tem várias pecinhas diferentes. Então, acaba que eu não estou conseguindo fazer um desenho que faça algum sentido para mim, que eu consiga ter de verdade uma ideia de como que essas peças vão ficar. Então, eu decidi dar um passo a mais nos meus projetos e começar a explorar o mundo de desenho 3D. Isso é muito novo para mim, porque eu nunca sentei para fazer, de fato, um desenho 3D. Eu só acompanhei meus colegas fazendo desenhos e sempre achei muito legal, mas eu nunca sentei para fazer o meu próprio desenho 3D. Então, vai ser um desafio. O software que eu decidi utilizar é o ThinkerCad. Eu já utilizei o ThinkerCad aqui no canal em outros vídeos, eu vou deixar aqui em cima, mas não na função de desenho 3D. Eu utilizei para simular circuitos eletrônicos, utilizando o Arduino, porque ele também tem um simulador, que é super legal também. Mas hoje, eu vou explorar sozinha pela primeira vez o ThinkerCad de modelagem em 3D. E agora, fazendo a modelagem em 3D, eu comecei a ter uma percepção de que existem muitas pecinhas, muitos encaixes nesse projeto. Durante a modelagem em 3D do projeto, o João também ficou muito interessado em entender como é que funciona esse mundo da modelagem em 3D. Ele também não conhecia o ThinkerCad e também não sabia nada de modelagem em 3D. E mesmo sabendo tanto quanto eu, ou seja, nada, ele me ajudou bastante no processo de construção e várias ideias do projeto surgiram da cabecinha dele. Gente, ontem, quase de noitinha, depois de um dia tentando aprender e fazer a modelagem, deu um erro na página e a gente perdeu o projeto. Isso acontece, né? Acontece. Acontece nas melhores famílias. Então, ontem mesmo, depois que a gente perdeu o projeto, sabe, dá aquele momento de raiva que daí tu pensa assim, não, então agora eu vou sentar e vou fazer tudo de uma vez. Daí eu tentei fazer bastante coisa, não terminei. Mas eu percebi que as coisas que eu tinha demorado muito pra fazer, porque eu não sabia muito bem mexer na ferramenta, eu consegui até fazer mais rápido. Então, o que foi bom, eu senti que eu de verdade aprendi a usar esse negócio, mas foi bem triste. Então, estamos aqui, é de manhã, um novo dia, e eu vou continuar fazendo. Tá ficando bem legal, mas tô triste que a gente perdeu o que tinha feito. Então, vou mostrar cada detalhezinho e mais ou menos o que que eu pensei pra cada uma das partes. Primeiro, observem que simpático, né? Eu fiz uma cabeça aqui, pra gente poder mais ou menos ter uma percepção de como que vai ficar o nosso chapéu. Eu separei com cores diferentes os materiais que eu penso em utilizar em cada uma das etapas. Então, essa parte azul aqui, eu pretendo fazer com alguma coisa mais fofinha, né? Que vai ficar na cabeça. Preso nessa auréola, então, ficam dois pedaços de madeira. Pedaços de madeira, eu pretendo fazer na cortadora laser, que vai me dar um pouco mais de precisão, principalmente pra fazer essa parte do encaixe em vermelho. Esse apoio em vermelho também é feito na cortadora laser. Pretendo colocar várias chapas, uma colada na outra, pra fazer com que o MDF fique um pouco mais grosso. E essa parte vermelha, então, vem, inclusive, debaixo do lixeiro. Ela serve tanto de apoio pro rolo de papel higiênico, quanto apoio também para o lixeiro. O lixeirinho, eu tô pensando em utilizar alguma garrafinha pet, cortada, e fazer algum acabamento nela pra ficar um pouquinho mais bonito. Subindo, então, eu tenho aqui o encaixe do meu motor. Então, observem novamente que vai ter um corte na madeira. Esse tipo de corte aqui, ele é bem complexo de ser feito à mão, só que com a cortadora laser vai ser simples de fazer. Então, essa abertura aqui pro meu motor. Então, o meu motor, ele vai ficar preso e fixo na estrutura de madeira. E a ponta do motor chega, então, até o rolo de apoio do papel higiênico. Esse rolo, ele é fixo aqui no motor, porém, ele não é fixo aqui na estrutura. Então, aqui do outro lado, ele tem um encaixe, só que esse encaixe aqui, ele não é fixo. Ele permite com que essa partezinha aqui fique girando, fazendo com que esse rolo todo laranja aqui gire. E como ele está dentro do papel higiênico, a gente espera, então, que o rolo de papel higiênico gire junto com o motor. A peça que eu achei mais complexa de construir nesse projeto foi essa peça laranja aqui. Vou separar ela aqui do rolo para vocês verem como que ela ficou. Essa peça aqui eu achei a mais complexa porque ela precisa transferir o movimento do motor para o rolo de papel higiênico. Então, ao mesmo tempo que ela fica fixa no motor, ela precisa ficar solta na estrutura. Por isso, eu achei que foi a peça mais complexa de pensar como que ela seria e como que ela seria encaixada também na estrutura. E essa peça aqui eu pretendo fazer em impressão 3D. E essa, então, é a modelagem 3D do nosso projeto. Ok, agora vamos falar da parte do projeto que eu mais gosto e também é a parte do projeto que eu tenho mais experiência que é a parte do circuito eletrônico. Como que a gente vai fazer, então, o motor se mexer. O que vai controlar esse motor, que motor vai ser esse e esse tipo de coisa. Eu tenho 3 diferentes opções e ideias para fazer de circuito eletrônico. A primeira delas é utilizando um Arduino para a gente poder fazer o controle desse motor. Com o Arduino a gente consegue fazer muita coisa com eletrônica e deixar o nosso circuito bem inteligente. No caso de utilizar um Arduino, eu acredito que eu também vou utilizar um botão para toda vez que eu clicar nesse botão, então, uma quantidade de papel higiênico role e fique acessível para mim assoar o meu nariz. Então, para isso, a gente também vai precisar utilizar um motor. Eu pretendo utilizar esse motor aqui que ele é um motor muito forte e ele faz parte do kit dos eletroblocks que é a nossa segunda opção. Com os eletroblocks as coisas ficam um pouco mais fáceis porque diferente do Arduino a gente não precisa utilizar nenhuma programação. É só juntar os bloquinhos e começar a festa, né? E para esse nosso projeto eu acho que os bloquinhos mais interessantes seriam o potenciômetro, a bateria e o motor. Então, com esses três bloquinhos já dá para fazer o motor se mexer e o legal do potenciômetro que a gente pode inclusive escolher qual que é a velocidade do motor. Esse grampinho aqui ele não faz parte de verdade do motor eu só coloquei ele aqui para vocês conseguirem ver o giro porque senão fica pequenininho ali. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu já projetei a estrutura mecânica do nosso projeto para esse motor aqui. Então, eu tirei as medidas desse motor porque eu já pretendi utilizar esse motor aqui no projeto. A opção com os eletroblocks é a que eu estou mais inclinada a utilizar porque eu quero muito construir um projeto super legal utilizando os eletroblocks. E eu acho que esse projeto ele está especial o suficiente para a gente ter a honra de utilizar os eletroblocks nele. Também dá para a gente utilizar um fio extensor então fica muito fácil da gente acoplar os eletroblocks na estrutura que a gente já construiu ali em 3D. Então, não importa o tamanho da estrutura a gente vai conseguir grudar os eletroblocks de alguma forma nela. E a última opção de circuito eletrônico é utilizar mesmo uma bateria, um botão e um motor e fazer essa conexão aqui com o ferro de solda. É um pouquinho mais chatinho porque a gente é obrigado a utilizar um ferro de solda nem todo mundo tem esse tipo de material acessível e também tem que tomar bastante cuidado para não queimar a mão, né? Então, fazendo a ligação correta entre esses 3 componentes aqui também é possível fazer o motor girar toda vez que a gente clica no botão. Então, essas foram as ideias e sugestões para o circuito eletrônico desse nosso projeto. Como eu falei para vocês, eu estou muito mais inclinada a utilizar os eletroblocks nesse projeto porque eu tenho um valor emocional afetivo pelos eletroblocks e eu acredito que ele vai se desempenhar muito bem nesse projeto. Então, essa daqui fica como a minha favorita. A minha segunda favorita é utilizar o Arduino porque daí a gente consegue fazer aquele joguinho com a programação e fazer com que uma quantidade de papel seja dispensada automaticamente. Eu gosto bastante dessa ideia também. A última opção para mim que eu acho que aqui traz mais limitações mas que também funciona bem é esse conjuntinho aqui do botão bateria e motor que para mim funciona mas nesse contexto aqui eu acho que é o mais sem graça. E eu quero saber de vocês qual das opções aqui vocês mais gostaram e que vocês colocariam nesse projeto. Eu sinto que desde o último projeto que eu projetei aqui com vocês eu já evolui bastante as minhas habilidades em projetar coisas eu senti na verdade uma evolução bem significativa nesse projeto acredito que isso foi principalmente por conta da modelagem em 3D essa técnica fez com que eu tivesse que pensar em cada detalhezinho do meu projeto porque eu estava meio que construindo ele ali no computador um dos maiores benefícios que eu senti utilizando essa técnica é que agora eu tenho de verdade um passo a passo bem definido do que fazer porque eu já tenho ideia de como cada pecinha vai ficar e qual que é a medida de cada uma delas foi uma técnica que eu gostei muito e com toda certeza eu vou utilizar nos próximos projetos também o próximo projeto que eu vou projetar aqui junto com vocês ele é um pouquinho mais audacioso do que esse ele é uma máquina de skin care skin care são cuidados com a pele que é uma tendência muito grande no mundo da beleza e como eu sou fascinada por esse mundo eu sei que um bom skin care começa com uma boa limpeza de pele por isso eu quero projetar uma máquina capaz de ensaboar enxaguar e secar o meu rosto quase como um lava jato só que facial as esponjas de beleza tecnológicas elas se tornaram uma tendência mundial e como eu não tenho os jeans necessários para comprar minha própria esponja de beleza ainda mas eu acredito que eu já tenho as habilidades necessárias em projetar para construir a minha própria esponja elétrica mas que faz muito mais do que só ensaboar o seu rosto porque na verdade eu quero construir o tratamento completo então chupa essas esponjas de belezas elétricas tecnológicas e convencionais então é isso eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau